A bordo do Beagle, a famosa embarcação que levou Charles Darwin pelo mundo, vamos navegar pelas principais notícias socioambientais do fim de semana. Teve capivara atirando onda na praia do Leblon, no Rio de Janeiro, orca encalhada na Bahia, a construção de uma ponte para micos leões dourados, uma nova espécie de coral descoberta na costa brasileira e muito mais informação. Também é dia de falar sobre educomunicação e divulgação científica em quadrinhos, com o pessoal do A Bordo do Beagle. Está começando mais um programa Verde Mar aqui na Cumulus TV. Respire fundo e bom mergulho! Bom dia, bom dia! Sejam bem-vindos a mais um programa Verde Mar, ao vivo, nesta segunda-feira, dia 3 de agosto da pandemia de 2020. Hoje, como vocês viram, tem muita notícia do fim de semana, além do nosso papo com o pessoal do A Bordo do Beagle. Nós vamos navegar aí pelos quadrinhos que fala sobre conservação ambiental e divulgação científica em geral. E aí, para ir para as nossas notícias e começarmos com elas, a gente vai lembrando que na sexta-feira, para quem não acompanhou, uma capivara tirou onda lá na praia do Leblon, foi encontrada nadando no mar, tentou fugir, o pessoal da guarda ambiental conseguiu resgatá-la e soltou no Parque Natural Municipal de Marapendi, mais na zona oeste da cidade. E seguindo nessa onda das aparições, outras não tão boas, no fim de semana, a gente está na Bahia, na praia de Guarajuba, em Camaçari, para o norte de Salvador. Os profissionais do Instituto Mamíferos Aquáticos e do Projeto Baleia Jubate foram acionados, as equipes de veterinários e biólogos foram ao local, tentaram devolver o animal para a água, mas ele encalhou de novo e não conseguia se mexer, era uma fêmea juvenil, medindo quase 4 metros, severamente debilitada e pouco responsiva. O estado nutricional já estava ruim, estava expelindo odor muito ruim, na expiração, vômitos e tal, e aí, depois de muitas tentativas de resgate e tratamento, viram que o animal estava sofrendo por muito tempo e optaram por sacrificá-lo. Vão analisar agora a causa da morte e tal. E em Búzios, no litoral do Rio de Janeiro, na região dos lagos do Rio de Janeiro, uma baleia jubate apareceu morta na Praia Brava e também causou uma comoção aos pescadores locais, fizeram fotos e postaram nas redes sociais o animal de mais de 15 metros. E aí, seguindo nas notícias, a gente vai para as nossas voltas pelos sites, começando pelo site do ISO, o Instituto Socioambiental, porque, para hoje, está previsto o julgamento no STF, que pode decidir o rumo da pandemia entre os povos indígenas, um dos grupos populacionais mais afetados pelo coronavírus no país. Esta é prevista para hoje, a análise no plenário da corte, de eliminar do ministro Luiz Roberto Barroso, de 8 de julho, que obrigou o governo a apresentar soluções para a crise de saúde nessas comunidades. O julgamento é o primeiro no tribunal após o recesso do judiciário e está previsto para começar às 15 horas, às 3 da tarde, e vai ser transmitido pelas redes sociais do STF e da APIB, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil. Vale a pena acompanhar esse julgamento, de acordo com a APIB, manter a liminar é fundamental para evitar uma catástrofe sanitária ainda maior entre os povos indígenas. Também é importante contemplar o único ponto de ação original que não foi atendido pela liminar que o Luiz Roberto Barroso concedeu lá em julho, que é a retirada de invasores de terras de áreas criticamente afetadas pela pandemia. As terras indígenas de Caripuna, Urueu-Auau, Caiapó, Mundurucu, Trincheira-Abacajá, Arariboia e Yanomami. Então vamos ficar ligados para ver como o STF vai tratar essa questão. E estamos ligados e de olho. Indo agora para o site da Conexão Planeta, falando sobre tecnologia que garante a continuidade de projetos de certificação orgânica com mulheres em Apuí, no Amazonas, produtoras de café. Município localizado no sul do estado do Amazonas, essas agricultoras e jovens que cultivam café agroflorestal receberam tablets e conseguem agora acessar videoaulas sobre mecanismos de controle social para conseguir a certificação orgânica participativa. A estratégia é realizada pelo IDESAN, Instituto de Conservação e Desenvolvimento Sustentável da Amazônia, e é possível graças ao projeto Mercado Verde e Consumo Sustentável da Agência Alemã de Cooperação Internacional, em parceria com o MAPA e com o apoio do consórcio Eco Consulting e o IPAM, Instituto de Pesquisas da Amazônia. É muito interessante isso aí. Seguindo agora para o site do projeto Verde Mar, a gente tem em destaque lá o SOS Floresta do Cambuatá, na sexta-feira vai ter audiência pública onde vai ser apresentada o estudo de impacto ambiental e o relatório de impacto do meio ambiente, o EIA-RIMA, que diz ou de alguma maneira está tentando liberar a derrubada de quase 200 mil árvores para construir o autódromo. Estamos de olho, está tendo uma movimentação bem grande aí na mídia e estamos nos manifestando contra a construção do autódromo sobre a Floresta do Cambuatá. Existem alternativas, o Partido de Jericinó, que é ali do lado, foi preparado para a Olimpíada e está quase que abandonado, seria uma grande alternativa e as pessoas estão insistindo em derrubar a Floresta do Cambuatá porque existem interesses por trás disso, que não só a construção do autódromo. Indo para a parte de notícias, duas notícias bem interessantes. A primeira delas falando sobre uma nova espécie de coral que foi identificada no Brasil no fim de 2019 por uma equipe de pesquisadores em mergulhos realizados na principal ilha do arquipélago de Alcatrazes, em São Paulo, e na Ilha Rasa, no Rio de Janeiro, foram coletadas essas colônias de uma nova espécie de coral pertencente ao gênero Coenocinatus, um tipo de coral azoxantelado, ele não tem azoxantela, aquelas algas que vivem em simbiose com os corais, e aí com estudos de genética e morfologia, o coral foi catalogado dentro da família Cariofilida, que possui 51 gêneros e por volta de 300 espécies. Ali no site a gente tem o link para o artigo completo, e que vale muito a pena ler, porque é uma pesquisa brasileira de uma espécie nova de coral que está ali. Outra informação interessante, também ali pela região, próxima região dos lagos, no Rio de Janeiro, é a construção de um viaduto para a travessia de micos leões dourados. Aliás, ontem foi o Dia Internacional do Mico Leão Dourado, e aí, a semana passada, foi entregue o primeiro viaduto vegetado para a passagem desses animais em rodovias federais do Brasil. Ele cruza a BR-101 entre as cidades de Silva Jardim e Casemiro de Abreu. Mas por que ele é tão importante? A BR-101 atravessa os últimos remanescentes das florestas onde vive o mico leão dourado, espécie ameaçada de extinção e um símbolo da conservação da natureza no Brasil. A sua duplicação recente formou uma barreira para a circulação dos micos e dos outros animais da Mata Atlântica. Agora, os animais estão impedidos de chegar à reserva biológica de Poço das Antas, um raro refúgio da biodiversidade nesta região. Os animais precisam transitar pelas matas para se alimentar, se reproduzir e cumprir o seu papel de dispersores de sementes. Assim, as florestas se mantêm vivas, protegendo os solos e as águas dos rios que nos abastecem. A Associação Mico Leão Dourado trabalhou muitos anos para esta conquista. O viaduto vegetado era uma das condicionantes definidas no licenciamento ambiental da duplicação da rodovia. Mas foi preciso fazer campanhas, abaixo-assinados, reuniões, teve até um processo judicial. E finalmente a obra foi concluída. Para reforçar esta conexão, a Associação adquiriu, com recursos da organização holandesa Dio B Ecology, uma fazenda do outro lado da rodovia, onde está restaurando a Mata Atlântica em mais de 90 hectares de pastos. Em breve, a Associação vai criar um parque até para visitação pública. Nos próximos anos, vamos monitorar o uso do viaduto pelos micos e pela preguiça de coleira, uma outra espécie ameaçada. A natureza agradece! A natureza agradece! Que bom! Espero que isso seja só o primeiro de vários viadutos vegetados para a travessia de animais em rodovias do país. Bom, e agora estamos chegando no nosso principal assunto do dia, que é educomunicação socioambiental, divulgação científica, quadrinhos e muito mais, com o pessoal do A Bordo do Beagle. Em fevereiro de 1831, Charles Darwin embarcou no Beagle para uma viagem que mudaria para sempre não só a sua própria vida, mas toda a nossa visão do mundo natural, de nós próprios e de nosso lugar como espécie do planeta. Foi a Bordo do Beagle que Darwin rodou o mundo para desenvolver, anos depois, sua teoria da evolução das espécies. Hoje, a Bordo do Beagle, nós vamos para uma expedição pela área de proteção ambiental Costa dos Corais. Explica o melhor. A Bordo do Beagle é um projeto de divulgação científica de estudantes da Universidade Federal Rural de Pernambuco e da Universidade de Pernambuco, que traz informações sobre questões relacionadas à conservação ambiental, através de histórias em quadrinhos. Na primeira viagem, eles nos levam pela maior unidade de conservação marinha federal do país, a APA Costa dos Corais. Agora sim. Bom dia, Benê Oliveira, José Araújo, falando sobre a Bordo do Beagle. Vamos navegar por aí, pela Costa dos Corais, nessa primeira expedição. Bom dia, obrigado por vocês estarem aqui, por participarem do programa. Vocês que são assíduos também, estão sempre acompanhando e é sempre um prazer. Valeu, bom dia, José. Bom dia, bom dia, obrigada. Essa recepção calorosa hoje. Muito bom dia. Bom, eu queria, bom, para começar apresentando, o José é o roteirista da série do Abordo do Beagle, arroba Abordo do Beagle, quem estiver acompanhando e quiser já começar a seguir lá no Instagram. E a Benê é a ilustradora, a quadrinista, que faz os desenhos. Conta um pouquinho, assim, como que vocês se conheceram e como que resolveram começar a fazer esses quadrinhos sobre conservação ambiental. Começando pelo José, que já está aí na tela. Então, muito bom dia a todos, pessoal. Na verdade, eu e Bela estudamos na Universidade de Pernambuco. Tudo isso começou na Universidade de Pernambuco, na graduação, onde tanto eu quanto o Bela temos desejos, gostamos, curtimos a divulgação científica. Então, além de trabalhar com pesquisa, somos bacharelados, só estávamos trabalhando ali numa linha mais de pesquisa, estávamos também ansiosos para poder divulgar a ciência. E foi aí que começou tudo. Eu chamei Bela para fazer uma exposição de ilustração científica de visoros da Rolabosta, daqui de Pernambuco. Aí ela fez o desenho, mandei foto para ela e, de acordo com a morfologia, ela fez a julistação e fizemos essa exposição. E aí surgiu parcerias. Depois surgiu parcerias onde a gente conseguiu trabalhar no Espaço Ciência, o Museu do Espaço Ciência aqui de Pernambuco. E o Museu do Espaço Ciência é o maior museu de ciência interativa a céu aberto da América Latina, que é o que tem aqui em Pernambuco, na Olinda, onde tem divulgação científica, educação ambiental, e tem o Mangue também, o Mangue Chico Sáceres. Aí nós tivemos várias experiências nesse Museu do Espaço Ciência, onde a gente conseguiu fazer algumas obras, algumas atividades, como o infográfico. Foi um infográfico rolando a bosta pela Mata Atlântica, também com os visoros do Rolabosta. Ele está disponível no Portal de Zoologia de Pernambuco, só pesquisar lá, no Portal de Zoologia de Pernambuco, tem um infográfico lá, o rolando a bosta pela Mata Atlântica. Aí a gente fez esse infográfico lá no Espaço Ciência e depois disso a gente disse, não, a gente tem que produzir uma página, a gente tem que fazer alguma coisa para manter essa construção de divulgação científica que a gente viu. E depois, no passo do tempo, surgiu a oportunidade de fazermos tirinhos e quadrinhos para a Pacosta dos Forais, para divulgar a Pacosta dos Forais nas redes sociais. De início, do Instituto Bioma Brasil, que é nosso parceiro, e a gente pensou, não, então, esse é o momento de a gente construir o nosso Instagram para poder jogar lá nossas obras e começar aí uma historinha, né? E foi aí que a gente pensou, tá, e como seria o nome disso tudo, né? Deixa eu para a Bela explicar aí como foi que surgiu essa parte do nome do abordo do Beagle e essa historinha toda. E aí, Bela, como que começou, de onde que surgiu a ideia do nome de estar em abordo do Beagle? Para começar, eu tenho que dizer que Josival é aquela pessoa viciada em Charles Darwin. Todas as discussões da universidade, a gente já olhava para ele esperando ansiosamente o Josival falar sobre Charles Darwin. Então, quando surgiu a ideia da gente fazer esse projeto, a gente começou a procurar um nome, a gente começou a caçar um nome, e eu falei brincando para ele, assim, ah, sei lá, coloca a borda do Beagle, porque Josi, por ser, essa figura muito aficionada, assim, pelos livros de Charles Darwin, tem isso muito dentro dele. Eu falei o nome que eu achei que combinasse com a personalidade do roteirista, né? Porque a maioria dos roteiros que ele ia fazer era o Josi mesmo. Então, eu disse assim, eu disse brincando. Geralmente, eu sempre dou os nomes para as coisas que envolvem o abordo do Beagle, os nomes dos infográficos, ou dou brincando os nomes e Josi acaba achando que é uma boa ideia e coloca. Aí, daqui a pouco, ele chegou para mim no outro dia dizendo assim, nossa, aquele nome que você falou, você falou ele brincando, ou algum lugar já tem, eu procurei na internet e não tem nada com esse nome. Eu disse, não, eu falei brincando, mas se você quiser usar, a gente usa. Aí, foi assim que surgiu o abordo do Beagle. Foi realmente um chute, foi um nome que eu falei bem brincando mesmo, e que Josi acabou aceitando, porque Josi é desses. E a tripulação do Beagle não é composta só por vocês, né? Tem mais gente envolvida, a Universidade Federal Rural de Pernambuco. Já estou falando isso porque eu vi que o Clemente Coelho Jr. está acompanhando, já quero mandar um abraço e já convidá-lo também a participar aqui para falar sobre manguezais e muitas outras coisas. Mas, falem um pouquinho também, quem mais está envolvido, né? E como que vocês pensam sobre os quadrinhos, né? O Josi falou um pouco da oportunidade de falar sobre a Apacosta dos Corais, mas por que a Apacosta dos Corais? E contem um pouco aí da tripulação do Beagle nesse século XXI. Nossa tripulação é composta por mim, pelo Josival, pelo professor Clemente Coelho, e pelo professor Fábio Pedrosa, ambos que foram nossos professores na graduação. O professor Pedrosa lecionou a disciplina de geologia para biólogos e paleontologia. E o professor Clemente, várias disciplinas, mas muito ligado com o meio ambiente, foi focado em ambientais. E, na verdade, foi o professor Clemente Coelho que puxou a gente para fazer o abordo do Beagle. Eu e Josi, a gente tinha já essa ideia de produzir algum material relacionado com biologia, mas a gente não tinha muita definição do que a gente ia fazer. E o professor falou com a gente e disse assim, ah, vamos fazer quadrinho. Porque eu já fazia quadrinhos antes, eu fiz um quadrinho durante a minha graduação, um quadrinho de paleontologia. E, em algum momento, isso bateu na mão do professor, e ele ficou com isso na cabeça, de fazer quadrinho, né? Porque eu também tenho outra página que eu faço tirinhas, que é o Levemento Insano. Então, assim, ele acabou chegando na gente para fazer esse projeto. E depois a gente convidou o professor Fábio Pedrosa, que ele é meu orientador, para dar um apoio, porque, assim, sinceramente, ele é muito safo. E tem muitas coisas e muitas visões que a gente considerou que seria muito interessante ver pelo ponto de vista dele, assim. Ele tem muita experiência. E sobre por que a gente falou da APA, é porque a APA, o Costa dos Corais, além de ela ser muito importante aqui para o estado de Pernambuco, e ser essa região voltada para a preservação de corais, e dos ecossistemas relacionados, como o Manguesal, por exemplo, é um ambiente muito próximo ao professor Clemente. O professor Clemente conhece esse ambiente, trabalha com esse ambiente há muito tempo. Então, surgiu a oportunidade de a gente dar uma visão para essa APA, tanto para... O nosso público, a gente imaginava que fosse um público bem geral, assim, turistas, alguém que fosse frequentar a APA, a galera da região, para que elas conhecessem, e para a gente também falar um pouco dos ecossistemas e do meio ambiente. E, quem sabe, atrair um pouco a visão para essa área de preservação ambiental. Foi basicamente assim. Muito bom. Quem quiser acompanhar, tem no... A gente fez um vídeo, porque a APA, a Costa dos Corais, está sofrendo bastante com o último evento de branqueamento, teve uma alta taxa de mortalidade dos corais, o pessoal do ICMBio, do PCR, tem feito um monitoramento lá, e tem um vídeo, está inclusive na descrição aqui do vídeo do YouTube, que a gente falou com o Pedro, com algumas imagens, dando uma contextualizada para entender o que está acontecendo com os corais. Inclusive, vocês têm quadrinhos que falam sobre branqueamento de corais, sobre unidade de conservação. Então, Josi, me conta um pouco como que você constrói os roteiros para fazer os quadrinhos e para passar para a Belém. Como que é essa troca também, você manda um roteiro e ela ilustra depois, ou vocês fazem juntos, pensam a ideia do roteiro e sai a coisa meio que junta? Como que se dá esse processo de criação? Então, Caio, primeiramente, a gente... Eu, na verdade, a gente preparou junto uma lista de temas, de temáticas, abordando a APA, que tem uma sequência, que tem uma lógica, para poder fazer essa temporada. É uma temporada que a gente está passando lá para a costa dos corais. Mas depois a gente quer explorar, claro, outros ambientes, Mata Atlântica, Caatinga, Cerrado, essas coisas. Então, o Beagle quer navegar por outras áreas. E se não tiver o mar, não tem problema, não. A gente leva o Beagle nas costas até a Caatinga, entendeu? A Caatinga já foi mar, então... Aí a gente dá um jeito de levar o Beagle para explorar outros lugares. Com relação à produção do roteiro, sou eu mesmo que produzo a ideia inicial de como vai ser os personagens. Os personagens dela incluem, na verdade. Mas a ideia inicial de paisagem e tudo mais, esses elementos, sou eu que produzo. Geralmente, de manhã, quando eu acordo, eu começo a escrever e sai o pré-roteiro, aquele esqueleto e tudo mais. Eu pesquiso antes, então tem toda aquela pesquisa. Eu sou responsável a fazer uma pesquisa, um levantamento bibliográfico. Eu jogo, sempre eu jogo as referências lá no Instagram. Tem uma área de leitura recomendada onde a gente joga as referências da da tirinha. E aí eu produzo. A partir da minha pesquisa, eu produzo algo mais popular, tornando uma ciência mais popular, essa linguagem popular. Eu produzo um pré-esqueleto. Aí eu mando para a Bela. A Bela também dá uma olhada. E, geralmente, ela dá aquela filtrada para ver se está legal a linguagem. Porque, como eu estou muito nesse meio acadêmico, a gente está muito nesse meio acadêmico, acaba que sai muitas palavras que são jargões que deveriam ser evitadas. Aí a Bela consegue dar essa filtrada muito bem. Aí depois a gente manda o professor Clemente, o professor Pedrosa. E sempre a gente chama uma pessoa, um pesquisador especialista da área. Então, se a gente for falar sobre branqueamento, a gente chama especialista, corais, peixes e tudo mais. Aí esse especialista, ele recebe o nome, curiosamente, de naturalista. Então, no nosso navio, o Bíblia, que é um navio de ciência de história natural, aí a gente sempre recebe esse título de naturalista. E a gente, nessa temporada na Apacocha dos Corais, já tivemos a honra de ter vários naturalistas. E é isso que é interessante. Então, eles também contribuem com o roteiro e, principalmente, com o texto da publicação, que vai sair depois. Então, eles dão essa contribuição e confirmam essa parte da pesquisa e tudo mais. Então, essa filtrada também. E, Josi, você sempre gostou de quadrinhos? Você acompanhar, ler quadrinhos, lia quadrinhos? É uma coisa que faz parte? Ou apareceu do nada, assim? E falou, bom, agora vou fazer quadrinhos? Bem, é sempre, sim. Desde criança que eu sou apaixonado por quadrinhos. Mesmo... Eu gostava de quadrinhos como Zezinho, quadrinhos, essas coisas voltadas para meio ambiente, questões ambientais, eu gostava bastante. Aí, depois de um tempo, eu também comecei a me interessar por infográficos, né? Mesmo não sabendo o potencial do infográfico. Porque quando eu e Bela começamos a produzir infográficos, a gente não sabia do potencial educativo de se fazer infográfico. Porque, geralmente, vem em revistas como Superinteressante, Ciência Hoje, tem bastante infográficos, né? Que são, geralmente, aquelas ilustrações com textos, né? Em relação a onde você tem uma sequência que você vai lendo aquele texto e tudo mais. Então, a gente produz, a gente mescla, a gente produz tirinhas infográficas, porque é algo que eu gosto bastante também, ambos. Eu gosto de tirinhas infográficas. Agora, essa coisa de produzir infográficos, por exemplo, e começar a divulgar, né? Estar no Instagram, presente, postando coisas simples. Gerou algum tipo de trabalho, por fora do abordo do Beagle, por exemplo, fazer o que você falou, superinteressante, de fazer um infográfico para alguma revista? Benê, para você, teve algum pedido específico de desenho? Alguém querendo comprar desenhos que você faça, ilustrações e coisas do tipo? Contem um pouco, assim, quais são os desdobramentos, né? De estar aí se dedicando a fazer um quadrinho sobre conservação ambiental? Eu não vou dizer que, tipo assim, surgiu muito trabalho, não. Porque não seria verdade, mas eu já fiz uma tirinha para o Ciência na Rua, que foi justamente por causa do abordo do Beagle, porque tem essa pegada mais científica, né? Eu também estou na graduação de Biologia. Então, trabalho mesmo para coisas maiores ainda não surgiu. Se quiser, eu contato, tá? E aí, galera, eu estou super acessível, tá? Mas, sério, ainda não surgiu muitos trabalhos assim, não. Mas não me impede de continuar fazendo o abordo do Beagle, porque, querendo ou não, eu tenho um trabalho como ilustradora, então surgem algumas ilustrações assim para fazer, de vez em quando, mas nada muito voltado para a Ciência, que é uma coisa que eu gostaria de fazer mais. Inclusive, o abordo do Beagle, ele foi uma oportunidade que eu tive justamente de produzir coisas na área da Biologia do jeito que eu gostava, assim, sabe? Eu não me encaixava muito dentro da universidade. Então, para mim, o próprio abordo do Beagle já é uma baita de uma canseira, às vezes, porque todas as partes das ilustrações são sempre eu que faço, então toma um baita tempo. Mas estamos aí, né? Estamos aqui, é um contato super acessível. Claro, sempre é bom. Agora, pegando uma mensagem, já quero mandar um abraço para todo mundo que está acompanhando, o Joacir Oliveira, lá do Ceará, o próprio Clemente, o Átila Bertoncini, a Bárbara Pinheiro, que, segundo o Clemente, está nas tirinhas sobre o branqueamento, é uma das naturalistas que está aí. E ela disse que ficou impressionada com a capacidade de vocês, porque ela ficou mais impressionada quando soube que vocês nunca mergulharam na APA, a Costa dos Corais. É verdade isso ou já romperam essa barreira? Isso é uma realidade. Porque, na verdade, tanto eu como o Bela, a gente nunca mergulhou, isso é a verdade, né? E surgiu a oportunidade de fazer as tirinhas da APA e antes ter experiência para depois produzir a arte. Então, sempre essa ideia, né? Você explorar o ambiente e depois você vai ter inspirações para produzir roteiro e produzir a arte. Mas aí não deu, entrou a quarentena, né? E com a quarentena não deu para a gente ir para a Costa dos Corais. E, então, tudo que está no abordo do Bíblia é fruto da nossa criatividade, de imaginar ou de ver fotos e de se comunicar com essas pessoas que tiveram experiência, como o Bárbara, o Buia, que também já participou daqui, o Claro, o Sampaio, e o Clemente, o seu Clemente, que sempre está conosco e que tem essa experiência. Então, eles repassam tudo isso para a gente e a gente se sente aí contemplados e produzimos, né? com a sua criatividade. Mas assim que normalizar tudo, a nossa ida para a APA, nosso primeiro mergulho na APA com a Costa dos Corais, com certeza, estará lá registrado na borda do Bíblia. Demais, demais. E, assim, realmente é impressionante, porque os desenhos são muito bons e muito realistas e tratando de questões, né? Tem o desenho, por exemplo, sobre o branqueamento de corais e mostrando os impactos. e eu acho que isso... Quando vocês começaram a fazer, vocês pensavam num público-alvo, por exemplo, eu vou tentar atingir crianças ou adolescentes ou vou tentar o público mais amplo possível ou eu quero ter uma linguagem diferente para dentro da academia. Qual que era a ideia inicial? Tinha uma ideia de público ou a ideia era simplesmente divulgar, né? A ciência e a conservação e quem viesse estava valendo, né? Como que foi... Teve uma motivação inicial para isso, não? Se eu puder falar, eu acho assim... Como eu gosto muito de fazer as coisas para um público geral, eu queria... Eu pensei nas tirinhas a princípio, eu conversei bastante com o Gil sobre isso, de que a gente queria que uma criança pudesse pegar aquela tirinha e entender, uma pessoa que está durante a universidade conseguisse entender diversas áreas, que, sei lá, você conseguisse mostrar para a sua avó e ela conseguisse absorver algum conteúdo daquela tirinha. Então, o nosso objetivo era que o público fosse o mais amplo possível, porque está todo mundo vivendo no mesmo ambiente, assim, sabe? Está todo mundo nesse planeta e eu acho que existem certas informações que deveriam ser acessuagens, que não alcançam essas pessoas, porque essas próprias pessoas não têm contato com essa informação, com nada que seja relacionado a isso e a gente queria tornar a ciência divertida, sabe? Porque a ciência é muito divertida. Ela tem um potencial muito grande de não só informação, mas também de entretenimento. A gente consegue falar de ciência de uma forma agradável para todos os públicos. Então, quando a gente começou a produzir, a gente tentou pegar o máximo de pessoas possíveis dentro das tirinhas, que a linguagem fosse acessível, que as ilustrações chamassem a atenção, que a gente conseguisse passar as coisas corretamente e ao mesmo tempo de uma maneira leve, descontraída. Às vezes a gente não consegue, existem tirinhas que a gente precisa puxar uma linguagem mais pesada ou que os fatos têm que estar bem correlacionados e a gente sabe que talvez alguém morra de tédio na metade da tirinha, mas o plano já é estruturar ela para que a pessoa tenha o mínimo de desinteresse possível enquanto ela está lendo. Eu e o Júlio a gente tem uma estratégia que é não coloque textos muito longos no primeiro e no segundo quadro, porque a pessoa pode desistir de ler se o texto for muito longo nos dois primeiros. Se for para colocar uma informação muito pesada, joga no terceiro ou no quarto, porque aí a pessoa já começou, ela já leu as duas primeiras, entendeu? Ela vai se sentir obrigada a ler os outros dois quadros. E é justamente para a gente conseguir manter a atenção das pessoas o máximo possível. Nós sabemos que na internet, quando você está zapeando no Instagram, você não quer levar o sermão, entendeu? Você está no Instagram porque você quer se divertir, curtir as fotos do crush, dar aquela stalkeada. Você não quer ser banhada com sabedoria, mas tentamos, entendeu? A gente vai lá e dá aquela vamos lá, Júlio, como é que a gente vai fazer? Não, Júlio, não vai funcionar esse roteiro assim, não. Dá uma dobrada mais para lá, mas claramente é assim, não quer saber, vamos dar uma virada para encaixar dentro. E a gente acaba tendo essas discussões às vezes para fazer com que o texto da tirinha fique interessante. e o que tiver de mais informação ou informação mais carregada a gente joga no texto de descrição. Os corajosos vão ler o texto de descrição, entendeu? Não é todo mundo, a gente sabe que não é todo mundo, somente os corajosos. Mas mesmo assim a informação está lá, ela está acessível e a gente diz onde pode encontrar. Não é só a tirinha, tem coisas por trás delas. Então, assim, toda elaboração tem uma lógica, entendeu? Que é justamente para alcançar o máximo de pessoas possíveis. a ciência é divertido, todo mundo está disposto a aprender. Ou deveria, né? Muito bom. E agora, vocês pensaram em fazer ou já fizeram alguma coisa impressa? Tem alguma coisa, uma revista mesmo, alguma coisa assim? Ou a ideia é de ser digital e ficar no digital até pelos custos, né? A gente tem um plano de ir para o material impresso. A gente já está planejando isso. Quem vai diagramar a revista sou eu, inclusive. E a gente vai pegar esse material do Abordo Beagle. Não tenho certeza ainda se a gente vai fazer mais um pouco, vai se esperar fechar todo o arco. Não sabemos muito bem ainda como vai ser. Mas o plano é produzir sim um material impresso, tanto um material impresso quanto um em PDF para ficar acessível também. mas que a gente quer fazer isso porque acho que ficaria legal. Eu, pelo menos, acho. Eu já tinha imprimi um quadrinho de uma forma independente que foi a minha sobre paleontologia que eu dei uma distribuída. E eu acho que funciona, a gente acha que funciona e o plano é os próximos passos levar o Abordo do Beagle para uns meios físicos. Porque, sabe, a gente consiga atrair mais gente assim também, né? Ou levar para alguma feira de quadrinhos. Eu particularmente frequento muitas feiras de quadrinhos. Então, por que não juntar essa oportunidade de aproveitar e levar esse conteúdo de divulgação científica para esses ambientes, para essas feiras onde o público é muito diverso? Por que não? Eu acho que é completamente plausível e estar nos planos. bom, e Josi, você inclusive hoje está perdendo uma aula da pós-graduação agora e você está fazendo uma pós-graduação, mas não é na área nem de comunicação, nem de divulgação científica. O que que... Como que você conecta essas pontas assim, né? A tua pós-graduação hoje, se eu não me engano, em etimologia... Me desculpa, agora... Entomologia. Entomologia. Para a graduação, entomologia. Entomologia. Me conta um pouco o que que é a tua pós-graduação e se você consegue conectar hoje a tua pós-graduação com esse trabalho de divulgação científica. Se você vê essas ligações o tempo todo, né? E você está lá numa aula, de repente, fala, nossa, isso aqui eu preciso transformar em algum produto de comunicação para as pessoas saberem o que está acontecendo. Me conta um pouco como que você faz essas conexões. Pois é, né? Ótima pergunta. Porque, realmente, eu entrei agora na pós-graduação no mestrado em etimologia, né? A gente sabe como é viver a pós-graduação, sobreviver, né? Aquela ansiedade, aquilo tudo. É muita atividade, é muita correria, é muita cobrança. Mas, mesmo no meio disso tudo, eu trabalho com área totalmente diferente. Eu trabalho... Eu sempre trabalhei durante a graduação e agora a pós-graduação com desouros, né? E agora eu estou entrando na parte da taxonomia, então é muito específico. E é uma área até que muita gente não gosta, não conhece. Então, eu sempre tive vontade de divulgar essa taxonomia e tudo mais. E, sim, quando eu estou tendo aula de desfogador na pós-graduação, eu sempre tenho vontade de dizer ah, meu Deus, esse assunto daria uma ótima tirinha, daria um ótimo infográfico ou até mesmo o produto no meu Instagram pessoal, postes, né? Estou começando a produzir postes falando sobre vidouros, sobre ecologia, sobre curiosidade, sobre infográfico rolando a bosta pela Mata Atlântica. Então, eu sempre gosto, eu sempre gosto que não daria. Desde a graduação, eu sempre tenho comigo que não daria para eu produzir pesquisa e não produzir um retorno. Tipo, o retorno, para mim, é a divulgação científica. Isso me incomodou durante a graduação. Então, chegou um período que eu estava produzindo pesquisa, disse, não dá, eu não consigo ficar produzindo pesquisa e não produzir nenhum retorno para a sociedade e me mostrar, meu Deus, como dá esse resultado que eu estou tendo. Então, quero mostrar a todos, né? Então, acho que é essa vontade. E sem falar que eu também gosto de viajar. Eu gosto de uma hora estar no manguezal, outra hora mexendo com o recife de coral. Só no básico, né? Porque são muitas áreas, cada cara num mundo totalmente diferente e eu aqui nos visouros. Então, é meio... Eu gosto da história natural, né? Viajar entre os diversos grupos e relações. Quem sabe esse Beagle vai até Galápagos, né? Em breve. Fazer uma série por lá. Mas eu te perguntei isso, porque eu estou terminando o meu mestrado agora e eu estava com praticamente tudo pronto, minha coleta de dados, eu estava focando numa coleta de dados, uma análise estatística de lixo marinho e com mergulho e tal. E eu não vi outra alternativa a não ser incluir isso que eu estou fazendo aqui dentro da minha dissertação e pensar essa coisa da comunicação, porque minha graduação é em comunicação e eu queria fugir um pouco, mas eu vi que não tem como fugir, porque a comunicação está em tudo e é importantíssima, principalmente para a conservação, para a ciência, para a valorização da ciência, que é a questão, eu acho que central hoje no país e no mundo, né? A gente está discutindo se a terra é redonda, a terra é plana e a gente tem que brigar com as pessoas por causa disso, tem que defender a vacina e ao mesmo tempo todo mundo botando todas as esperanças de sair dessa pandemia minimamente sãos com a ciência. Então, a divulgação da ciência é realmente importante e que bom que existem pessoas como vocês que trabalham por isso. Então, é... Só que eu queria falar uma coisa, um minutinho. E também tornar a ciência popular, Eu acho que o que eu falo nisso é tornar a ciência popular, porque eu fico vendo fora, até mesmo na Netflix, que tem o Bill Ney, o Neil deGrasse, as pessoas que são divulgadores científicos e as pessoas simplesmente acham muito legal a forma como ele divulga, essa forma popular. E aqui no Brasil, eu sinto falta que as pessoas tenham um programa, uma área de empreendedor com ciência, entendeu? Tornando a ciência popular, aproximando a ciência da sociedade. Era aí que eu queria falar. É importantíssimo, sem dúvida nenhuma. E também sair, né? Desencastelar a academia um pouco e levar para a linguagem que as pessoas entendam e a gente ficar... Poder levar a ciência para as pessoas de fato e as pessoas identificarem esse valor na ciência. Menem, agora outra pergunta. Você era daquelas que sempre desenhava, desde pequenininha, na sala de aula, ficava desenhando lá, o professor falando, você ficava fazendo desenho? Ou foi uma coisa que você desenvolveu uma técnica com o tempo? Ou as duas coisas, né? Mas sempre foi pissurada em desenhar e sempre desenhou bem? Eu era aquele tipo maravilhoso de aluna que estava desenhando e copiando a aula. Na verdade, a galera, na própria graduação, tirava muita onda com a minha cara desenhando junto com a copiar. A galera ficava, olha só, Bneuji está dedicada, né? Ficava tirando baita onda com a minha cara. Porque eu sempre fui a criança que desenha, sempre tem aquela criança na sala que desenha e fica lá obcecada. Então, assim, eu só comecei a levar desenho a sério e mesmo quando eu tinha uns 14, 15 anos eu estava no ensino médio e foi aí que eu fui tentando evoluir mesmo o meu desenho. Mas eu sempre fui essa pessoa extremamente assim, ai, o professor está falando aí e eu estou desenhando também. Até porque eu tenho um aprendizado muito auditivo. Então, eu consigo desenhar e prestar atenção na aula e depois repetir para o professor a aula inteira que ele deu. Ai, para mim, isso sempre facilitou bastante. Eu consigo focar bem na aula. E eu só fui desenvolvendo melhor mesmo depois, depois que eu comecei a fazer tirinha também. Não era uma coisa que eu estava, tipo, esperando acontecer. Só veio. As coisas só foram acontecendo. Muito bom. E que tenha uma sequência e que vocês possam... Não sei se você acompanhou porque caiu aí a tua conexão, mas a gente já estava começando uma campanha aqui para esse Beagle ir para Galápagos. para vocês fazerem uma nova série, uma nova temporada em Galápagos. E aí já tem um monte de gente aqui se manifestando e querendo entrar nessa embarcação, embarcar também para essa nova temporada. Que sejam bem-vindos. Às vezes, a gente precisa de pessoas que saibam um conteúdo diferente para justamente dar uma olhada no nosso roteiro. Porque a gente tem essa preocupação de fazer um roteiro que tenha um olhar de algum pesquisador, justamente para a gente não cometer um grande equívoco. coisas que poderiam, que podem ser resolvidas e a gente não precisaria errar a princípio. Porque como você estava debatendo com o Josi, a área do mestrado de Josi não tem exatamente a ver com o que a gente está fazendo. Eu ainda estou presa na graduação. Então, assim, é legal a gente ter uma visão de outras pessoas. Por exemplo, tem uma galera que fica em botânica. Então, é legal que tenha pessoas dispostas a, pelo menos, ter o roteiro para a gente que estejam dispostas. Olha, eu gosto desse assunto, eu sou profissional nessa área. Então, qualquer coisa, mandem mensagem para a gente se vocês estiverem à disposição para dar uma olhada nos nossos roteiros. Porque quem sabe, em algum momento, a gente pode precisar e é legal saber que tem gente disposta. Então, estamos abertos a apoios de cunho intelectual. Por favor, galera. Obrigada. Bom, deixa eu... É uma pergunta. Porque sempre tem aqueles chatos, né? De internet que ficam fiscais de tudo. Vocês já receberam alguma crítica por algum quadrinho que fez? Alguém que... Não precisa citar nomes nem ser muito específicos, mas sempre tem alguém que procura algum defeito, algum problema. Já receberam muito tipo de crítica nesse sentido ou não? Pode ser os dois. O Josi, eu vi que ele deu uma... Não, eu estava pensando, mas a gente recebeu críticas construtivas, né? Geralmente, são pessoas que dizem que o texto poderia aumentar um pouco, mas essas críticas que vem e são bastante construtivas, porque é mais essa questão do luar, entendeu? O texto é pequeno e muita gente não consegue enxergar, mas aí a gente tenta adaptar, tenta aumentar, mas é algo... Assim, críticas, críticas, a gente não recebeu muito, né? Até porque eu acho que o trabalho da gente com o Coteiro, ele é muito cuidadoso, ele tem que passar por tantas mãos antes da gente publicar, a tirinha. Às vezes eu mesmo fico frustrada, porque eu já terminei tudo, está tudo terminado, aí vem sugestão não sei de quem para corrigir, não sei o quê, tem que mudar não sei o quê, não sei de onde. Aí lá vou eu ajustar de novo o quadro, ajustar de novo a letra, ajustar de novo tudo. Então, passa por tantas mãos antes da gente postar que a chance da gente ter críticas nesse cunho, assim, de, ah, mas vocês falaram isso aqui errado, isso aqui errado. É muito pequena, até porque passar pelo crivo de Clemente já é difícil. O Clemente tem olhos de águia, entendeu? O Clemente está lá sempre segurando a corda com as duas mãos, é meio difícil. Entendi. Bom, muito bom. Já registrando aqui também a participação do professor Átila Bertoncini, meu orientador, vou te mandar usar a planilha esses dias, Átila, pode esperar. Felipe Palma, o próprio Clemente, Bárbara Pinheiro, o Bernard Goman, de Irbé, lá de Mambucaba, que está sob ameaça, já vamos trazer uma notícia aqui, uma informação, está sob ameaça, o Azequia Tamoios estão tentando fazer de tudo para flexibilizar o nível de proteção da Azequia Tamoios, com o senador Flávio Bolsonaro tentando detonar lá o que pode, a família Corona. Bom, muito obrigado, foi muito legal o papo com vocês, mais algum recado, vocês querem falar mais alguma coisa, quem está acompanhando aí, acompanhem o Abordo do Beagle, o arroba Abordo do Beagle, apoiem o trabalho de divulgação científica, de educomunicação e de arte e cultura acima de tudo. Eu queria muito agradecer, Caio, a gente sempre acompanha, o programa é maravilhoso, e assim, é fantástico, então eu queria muito agradecer a oportunidade de estar aqui apresentando o Abordo do Beagle, então todo mundo está super convidado a zarpar conosco aí pela história natural nessa temporada da Apacosta dos Corais, então lá no Abordo do Beagle vocês vão encontrar tirinhas desde a Corais, o que é a Unidade de Conservação, ou mesmo até a Mancha, que foi uma das últimas séries, a gente fez uma série contando o impacto do óleo aqui no litoral brasileiro, e a negligência do governo perante essa tragédia que foi, os mutirões de limpeza, os impactos econômicos e sociais, então está tudo lá no nosso Instagram, vocês podem visitar e sejam todos bem-vindos a bordo aí do Beagle. Só agora aproveitando... Também queria agradecer. Vai lá, Belém. Muito obrigada pela oportunidade de a gente falar aqui, é sempre legal ver que tem gente curtindo o trabalho, porque é muito gratificante perceber que esse sonho, essa brincadeira que a gente começou na graduação, a gente está conseguindo levar para frente e continuar produzindo. Muito obrigada pelos passos aqui para a gente falar, obrigada a todo mundo que acompanha. Se você não acompanha ainda, dá tempo, a nossa temporada ainda não acabou, depois da nossa temporada virá mais coisas, vamos carregar o Beagle, não importa onde for, e fiquem de olho, porque a gente vai realmente explorar o máximo que a gente puder do Brasil, e quem sabe fora dele também. Então, muito obrigada a todo mundo que acompanha as tirinhas, vocês realmente fazem parte da minha história, da minha vida, e que isso é muito relevante para a gente, saber que a gente consegue levar a ciência para pessoas tão diferentes e fora do nosso estado. Então, muito obrigada, galera. Olha, deixa eu me surgir uma outra pergunta, que vocês falaram dessa linha da mancha, e vocês já criaram uma linha, e quais são os temas e todos os assuntos no início, ou a coisa vai mudando? Igual agora, estão saindo os dados novos sobre a mortalidade de corais na Apacosta dos Corais. Isso vai virar tema agora em breve, ou vocês já estão meio fechados com o que tem ali desenhado para essa temporada, digamos assim? Você que fala, Júzi, o que você acha? Então, nós temos uma sequência, até o final da temporada da Apacosta dos Corais, a gente tem uma sequência, uma sequência que o navio chegou, a gente ancarou, ancarou lá na Apacosta dos Corais, e começamos a explorar os recifes de corais, depois saímos, fomos para a praia, e quando chegou na praia, a gente precisou, sentiu necessidade de falar sobre a tragédia do óleo, da mancha, que justamente ia ser somente uma matéria com quatro quadros, mas não deu, teria que ser uma série, porque teve vários impactos, impactos ambientais, sociais, econômicos, e a negligência do próprio governo em acionar o plano, o plano nacional de contingência, com o sinistro, o Salles, que está no meio disso tudo, e aí foi que a gente sentiu necessidade, e agora estamos indo para os manguezais, então, acaba que a gente planeja uma temporada e pode incluir, sim, temas no meio, no entanto, já temos temas que são longos, tem infográficos que vão vir ainda futuros, e isso acaba que demanda um tempo de produção muito maior, mas se a gente sente necessidade, a gente pode se incluir, porque não estamos aqui de quarentena isolados em casa, a gente pode incluir uma tirinha mais de acordo com a necessidade. Valeu, gente. Quando eu acho que a relação é muito relevante, a gente aborda. Muito bom. Gente, muito obrigado, valeu mesmo, foi um prazer esse papo aqui no começo dessa segunda-feira, começo do mês de agosto, estamos ainda em quarentena, e antes de encerrar o programa, eu dou uma passadinha sempre no Instagram do Projeto Verde Mar, para ver o que está rolando lá, e de cara com o post do Projeto Conservação Recifal, que a gente falou hoje, que é personagem de uma das tirinhas, de uns quadrinhos, com essa foto da Siderastreas telata, uma espécie de coral endêmica do Brasil. E aí, algumas informações, também divulgando ciência e fazendo pesquisa, mais posts ali na nossa timeline, e aí eu vou fechar com um post do Laboratório de Quintiologia e Conservação da UFAL de Penedo, do nosso amigo Cláudio Sampaio, o Buia, que também é personagem do Abordo do Beagle, mais um dos naturalistas ali, e que disse que hoje estava assistindo pelo celular, porque tinha que sair de casa cedo para resolver algumas coisas, mas ele não ia perder de jeito nenhum. Então já mandando um abraço para o Buia e finalizando o programa com esse post aí das máscaras, entrando em contato com o meio ambiente, com a natureza, o alto índice de descartes de máscaras por aí. Valeu, gente! Muito obrigado! Foi muito bom hoje, mais um dia, mais um programa Verde Mar se encerrando e agradecendo, reforçando quem está aí acompanhando, quem ainda não fez, se inscrever no canal, dar aquele joinha, compartilhar, divulgar, aquela ladainha de YouTube que é importante, porque quanto mais cliques a gente tiver aí nessas ferramentas, mais pessoas podem ver e conhecer o trabalho do Abordo do Beagle e as informações que estão acontecendo aí. Valeu, gente! Muito obrigado! Quarta-feira, quarta-feira, nove e meia da manhã, a gente vai ter um programa especial falando sobre revolução e educação ambiental. É uma série que vai começar e que é muito interessante, importante, acompanhem e não percam. Valeu, bom dia, se puderem, fiquem em casa e até a próxima! E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.